2ª Mão da meia-final do play-off do Campeonato de Portugal, tarefa complicada para o Vila-Francense depois da derrota por 3-0 em Faro na semana anterior. O jogo teve um início animado, com a bola a chegar perto das duas balizas com regularidade e com Tiago Cerver em destaque, primeiro a aliviar na hora certa, depois a tentar a sorte de pé direito com o remate a sair por cima do alvo. A passagem da meia-hora, bom momento do ataque do Farense, com Carlos Fernandes a segurar o empate no Cevadeiro. Ainda na primeira parte, esta arrancada de Luquinhas iniciou uma jogada que quase terminou em golo. Valeu ao Farense o corte de Pedro Cadri. Há um intervalo a homenagem à equipa de júniores do Vila-Francense, que se assegurou campeã da divisão de honra da Associação de Futebol de Lisboa e que garantiu a subida à 2ª Divisão Nacional. Estas são imagens já da 2ª parte, com o Vila-Francense a entrar bem na partida. Respondeu aí o Farense com o remate cruzado de André Vieira. Pouco depois, Carlos Fernandes negou o golo a Fabrício. Do lado contrário, esta foi a fase em que o Vila-Francense construiu as melhores ocasiões, mas Miguel Carvalho também respondeu com qualidade na baliza algarvia. Primeiro a negar o golo a João Freitas. Depois a defender este livre direto de David. Luís Pinto também tentou a sorte com este remate ao lado. Nas ocasiões sucediam-se e aos 60 minutos, Ragner e Marocas, que tinham entrado pouco antes, combinaram bem, mas o cabeceamento não levou a melhor direção. E foi no melhor momento do Vila-Francense que o Farense chegou ao golo. Jorginho serviu o Nuno Borges e este cruzou para o desvio de André Vieira. Um golo que passava a dificultar ainda mais a tarefa do Vila-Francense. Na baliza contrária, Miguel Carvalho continuava a dar espetáculo e foi adiando o já merecido golo da equipa da casa. E antes deste golo aparecer, Carlos Fernandes ainda foi chamado novamente à ação com uma boa defesa a remate de Fabrício. Aos 77 minutos e após mais uma das arrancadas de Luquinhas, o camisola 82 foi travado em falta dentro da grande área. Grande penalidade sem margem para dúvidas e David a fixar um resultado final no empate a um golo. Terminou aqui a época do Vila-Francense, uma grande temporada. Depois de 38 jogos oficiais, 36 com o direito a resumo aqui na UDV TV. Aplausos 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 Aplausos